Nessa última madrugada os ataques continuaram em São Luís Mais um ônibus foi incendiado no bairro da Alemanha O veículo transportava um grupo folclórico da cidade Felizmente, ninguém saiu ferido Foi o sétimo ônibus incendiado nas ruas de São Luís Só nesse último final de semana Até nas garagens, os veículos foram alvo da ação dos bandidos Os criminosos atearam fogo em três ônibus Que estavam no pátio de uma empresa Os veículos serviam à população dentro do sistema de transporte público Outros cinco carros foram queimados em um estacionamento da polícia civil Entre os veículos, viaturas da polícia foram alvo do ataque Nem a sede do judiciário escapou da ação dos criminosos Nessa última madrugada, bandidos passaram em motocicletas E efetuaram vários disparos contra a sede do fórum Aqui no município de Raposa, na área metropolitana de São Luís Mais de dez tiros foram dados As marcas dos disparos ficaram por toda parte Na fachada do prédio, na calçada, na parede e no vidro Nesta manhã, a movimentação de funcionários do judiciário e da polícia Foi grande no fórum Foi a segunda onda de ataques em 2014 em São Luís Em janeiro deste ano, criminosos também atearam fogo em ônibus na capital maranhense Em uma das ações criminosas, pelo menos três pessoas saíram feridas E uma criança de apenas seis anos morreu No fórum Em jogou